Rimas em três.. Dois, um, você é cruel, a crueldade hoje sou eu É por isso que agora essa batalha cê perdeu Você pode ser a mística, não sou arrogante Peter e Apocalipse, pai de todos mutante Sabe eu vir o que eu quiser, cê pode ser todos mutante Eu me transformo em quem eu quiser, porque eu sou mulher Cê pode ter certeza que eu te boto embaixo do meu pé Cuidado com o caco de vidro, se tiver lava na ponta pra você É por cá de tico, cê vira os outros, se não é verdade Seu poder nasceu na falta de personalidade Personalidade, você é o que mais me incentiva Como se você falasse isso em cima da batida Presta atenção, Peter, pra não se comprometer Você que me fez voltar, tô aqui pra te bater Volta pra treinar Porque eu vou revidar Eu te dou inspiração, é minha camarada Lá fora eu lhe contei, no ar que dentro é com porrada Pode me bater Quem foi que disse que eu vou correr de você É pra voltar, então é pra treinar Vou te bater canta até você pedir pra paparar É isso mesmo É isso mesmo, velho Manter essa animação aí, isso aumenta, porque... Aí, por onde quem finalizou Foi a minha esquerda Mística Cruel Quem acha que Mística Cruel levou esse round? Faz barulho Diferentemente disso Quem acha que Peter do Busão levou esse round? Faz barulho Peter do Busão, 1x0 Vamos que vamos Aê, todo mundo vai pular, hein? Ó, ei Sai a mei Isso é batalha do 9, o centro não fecha, foi errado E CMC foi seu amigo É pra casa do caralho Isso é batalha do 9, o centro não fecha, foi errado E CMC foi seu amigo É pra casa do caralho Onde eu vou te mandar Pedir que você gosta de estalar Sei que você gosta porque com certeza Hoje eu vou arrancar sua cabeça Ela se regenera, ela prospera Minha voz é como ela, pois reverbera Vou para casa do caralho, sou arrogante Eu vou pra todo lugar, meu rap é itinerante Eu sou arrondante, eu sou preta chata Com certeza o seu rap é enrigerante Porque ele não passa, pode ter certeza É isso mesmo, esqueci o que eu falar Surra, causa amnésia É por isso que agora é a estratégia Você falou preta chata, minha camarada Na verdade é tanta rima na tua cara Que hoje é preta achatada Quem tá achatada tá tranquilo Continuo fazendo meu improviso Cê tá ligado que eu não perco meu caminho Hoje eu vou te achatar com todo o peso do meu improviso É, o seu improviso, ele tem peso Só que você bateu forma errada, tô ileso Posso te dar uma ideia, tá no caminho, meu bem Continuo andando, volta semana que vem É isso, é isso, é isso Isso mesmo Vamos que vamos Por ordem de quem finalizou A minha direita, Peter do Busão Que acha que Peter do Busão levou esse round Faz barulho Diferentemente que acho que foi minha onda Mística, né? Mística cruel Faz barulho Mais palma pra Lística Mais palma pra Lística Mais palma pra Lística Vai, mais palma Pega o Busão Para Blanco É isso, foi eu